policial aqui de João Pessoa, né? Então atenção, eu abri o programa falando de um crime que aconteceu na região sul aqui da capital onde um homem foi morto e uma menina foi baleada, agora sim nós temos as imagens do local do crime, essa imagem é inclusive ao vivo, né? Eu tenho o Carlos Augusto, nosso Augustinho cinegrafista lá no local onde aconteceu esse crime de homicídio que tirou a vida de um homem de 36 anos, já identificado, né? Se chama Edson, tem 36 anos e uma menina, uma criança foi baleada, você tá vendo que o local está isolado, a imagem tá de longe, a gente não vai dar mais detalhes aqui de perto porque ainda está no interior do veículo, polícia militar, a perícia já chegou, né? Eu acho que ali eu já vi um perito, perícia no local pra tentar ir toda a área isolada, toda a área isolada, área residencial do Colinas, né? Colinas do Sul e provavelmente aí um crime já direcionado pra o rapaz que perdeu a vida, só que os assassinos não sabiam que no interior do veículo ele estava carregando uma criança, então temos uma criança ferida, a informação que chega pra nossa produção é de que a vítima tinha acabado de sair de casa e que mora nesse apartamento aí, nesse residencial que você tá vendo, então tinha acabado de sair, ia começar na verdade, né? A sair de casa quando foi surpreendida e executada. São as imagens ao vivo do local, já agradeço a nossa equipe cinegrafista, né? Carlos Augusto que tá por lá e está repassando pra nós as informações possíveis nesse momento. Então, polícia civil, polícia militar, a movimentação aí dos vizinhos, dos familiares, né? Dos conhecidos, movimentação intensa, porque no começo do dia, né? Naquele silêncio do dia que começa, então com certeza as pessoas ouviram, talvez não presenciaram, porque a movimentação na rua, ela realmente, no começo do dia, ela praticamente nenhuma, mas agora é um trabalho pra polícia, conversar com esses vizinhos, esses parentes, tentar aí ver se tem alguma câmera de segurança na rua, pra poder juntar as peças desse quebra-cabeça e chegar aí a autoria, a identificação das causas. Daqui a pouco eu atualizo pra você também sobre o estado de saúde dessa criança, né? Então, confirmada a informação de que um homem chamado Edson Almeida, 36 anos, saindo de casa na manhã desta terça-feira, foi abordado, até agora a gente não sabe, né? Se um, dois, se estava uma pé de moto, de carro, mas foi surpreendido, executado ainda dentro do veículo, mas ele estava com uma menina no carro. E infelizmente essa menina também ficou ferida, então fica ligado, 7h31, ao longo do programa de hoje eu vou atualizando vocês mais informações sobre essa história, tá? Tô aqui apreensiva, porque tem uma criança baleada, né? E dentro desse contexto de violência, o que torna tudo ainda pior. Então fica aí acompanhando, até o fim do programa eu trago mais atualização pra você, tá? Carlos Augusto permanece no...